E o Brasil tem mais de 22 mil casos de coronavírus e 1.223 mortes, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde nesse domingo. São Paulo concentra a maior parte das notificações e apenas Tocantins não registra mortes pela doença. Para impedir o aumento de casos, o Ministério ressaltou a importância do distanciamento social e destacou ações para ampliar o atendimento no país. Nós temos hoje 55 mil leitos de unidade de tratamento intensivo e que nós estamos ampliando esse quantitativo. Estamos ampliando com mais, pelo menos, 15 mil respiradores. Isso significa um terço no acréscimo de novos equipamentos e ainda com a possibilidade de fazer importações adicionais. Vamos tentar importar em torno de mais uns 10 ou 15 mil respiradores. Se for possível, nós vamos acrescentar em torno de 30 mil respiradores, 30 mil leitos de UTI na nossa capacidade existente hoje.